Em tempos de tecnologia para todo lado, os blogueiros, pessoas antenadas que passam suas experiências para os seguidores das redes sociais, agitam no mundo real, ampliando ainda mais o leque da informação. A telesopolitana Beatriz Fer há 12 anos trabalha no segmento e ministra workshops voltados para maquiagem básica e outros temas. Estamos aqui com a Bia Fer, ela é blogueira e também está agora em parceria com a Academia New Limit e vai contar para a gente o que ela vai fazer na Academia New Limit, que inclusive é aberto também ao público em geral, não só os alunos da Academia New Limit. Qual é a novidade, Bia? Você que trabalha já com blog, você trabalha com essa questão aí de estética, as meninas gostam muito. Qual é a novidade da parceria entre vocês e a Academia New Limit? Então, oi gente, tudo certo? A gente está fazendo essa parceria porque a gente quer mostrar para o público que além de eles cuidarem do corpo, também eles podem cuidar da estética de uma maneira muito legal. Lá, pode falar sobre as informações do curso já? Pode. Então, a gente está cobrando R$60,00 e a gente vai ficar uma manhã inteira lá aprendendo sobre tudo. Bia, eu não tenho noção nenhuma de maquiagem, não tem problema nenhum. A gente vai começar a aprender sobre os pincéis, desde a passar uma base até a aplicação de uns cílios prestiços. Então, a gente vai aprender muita coisa. Vai ser um momento bem legal para a gente poder estar aprendendo mais sobre maquiagem. Então, se você se interessa, é só entrar lá em contato com a New Limit, né? Vai deixar o telefone para vocês poderem ver e para vocês poderem estar entrando em contato. E aí, a gente fica esperando vocês lá para poder participar do curso com a gente. Vai ser um momento muito legal. Bia, você disse que trabalha com blog, você é uma blogueira teresopolitana, mas já faz sucesso fora daqui, né? Sim, porque o blog, né, ele é muito abrangente. Então, assim, a gente tem público de muitos lugares, né? Quando a gente coloca um vídeo no YouTube, a gente não sabe do outro lado da câmera se vai ser de Teresópolis, se vai ser do Rio, se vai ser de São Paulo. Então, eu tenho muitas leitores que são de São Paulo, que são do Rio, tenho algumas de Salvador também. Então, é bem abrangente. E é claro também que a gente quer muito aumentar o público daqui de Teresópolis, para a gente poder se encontrar cada vez mais, né? Enfim, para a gente poder também abrir o espaço para as blogueiras daqui de Teresópolis, que eu acho que é uma coisa muito importante. A gente tem outras blogueiras aqui em Teresópolis, que é muito legal. Eu acompanho elas também. E ela, nessa fase de blogueira, ela se profissionalizou, não é isso, Bia? Em maquiagem? Isso, eu sempre gostei muito de maquiagem, né? Desde muito tempo, eu gosto muito e eu vejo vídeos há muito tempo. Daí a gente quer começar a se profissionalizar, né? Daí eu procurei alguns cursos, me formei e também fiz alguns cursos com algumas blogueiras que também são conhecidas, né? Como a Bianca Andrade, do Boca Rosa, a Juliana Góes, a Juliana Balduino, enfim, nomes de blogueiras que são sensacionais na maquiagem. Então, a gente procura sempre se aperfeiçoar, né? Para a gente poder estar trazendo um trabalho mais legal, um trabalho mais profissional também. Então, fique à vontade, faça convite aí para as meninas, porque podem ser para todas as idades também, né? Sim, sim, a gente abrange todas as idades, desde que a pessoa goste de maquiagem, se identifique com maquiagem. É só procurar a gente que vai ser um prazer enorme. A gente está tendo aquele momento ali, se embelezando, aprendendo várias dicas, né? Aprendendo a se portar nesse mundo de maquiagem, aprender para qual pincel a gente usa para quê. Enfim, tem muitas dicas muito bacanas que com certeza vocês vão gostar demais. Então, procura a gente. Fica aí o convite que vocês vão adorar o nosso curso. Tchau. 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 Tchau.